Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou passar para vocês um vídeo eu pintando uma partilheira. Eu vou usar esta tinta a óleo e vou usar este pincel. Eu vou mostrar para vocês como está a partilheira. Então pessoal, a minha partilheira está assim, bem ferruchada, tem muito tempo de uso. Eu vou pintar ela hoje. Vamos ver como vai ficar. Depois de pronta, eu mostro para vocês. Já vai curtindo o vídeo aí, dando aquele joinha. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então pessoal, eu também vou pintar este balcão. Olha como ele está. Vou pintar ele e depois eu mostro para vocês como ficou. Finalizo o vídeo. Ok? Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha pessoal, eu acabei de pintar a partilheira. Olha como ela ficou. Aqui está o balcão. Olha como ele ficou brilhante. Esta tinta é muito boa. Gostei muito de trabalhar com ela. Espero que vocês gostem do vídeo. Curte o vídeo aí, se inscreva no canal. Desculpe os barulhos de carro que estou filmando aqui no começo. Então não tem jeito. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri